Música Nesta quarta-feira, 26, aconteceu no Parlamento catarinense a audiência pública sobre a saúde do trabalhador e segurança no trabalho, com o objetivo de discutir medidas e conscientizar a população para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. O deputado Neudi Sareta, proponente da audiência pública, destaca a relevância de debater o tema, principalmente no mês em que se celebra o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho. Eu chamo a atenção publicamente para esse tema, para os números que eu considero altíssimos, alarmantes, e também chamo a atenção para a necessidade de que haja um grande esforço, tanto dos empregadores, quanto do poder público, dos trabalhadores, numa ação conjunto para a diminuição do número de acidentes de trabalho em Santa Catarina. Isaías, presidente da nova central sindical, reforça a importância de se discutir o tema na Casa Legislativa. É um mês especial, é um mês que a gente trabalha a questão da memória das vítimas de acidente de trabalho, e é importantíssima essa audiência de hoje para chamar a atenção pelo tema, que tem trazido muitos malefícios para muitos pais de família. O destaque da audiência foi a assinatura do termo de adesão ao Programa do Trabalho Seguro, entre a Assembleia Legislativa de Santa Catarina e o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. O objetivo desta parceria institucional é o esforço conjunto para a implementação de ações para a prevenção dos acidentes de trabalho. Quer dizer a vocês que esse é um momento importantíssimo para todos nós, porque esta comissão tem sido uma comissão muito atuante aqui na Casa, e quando ela busca, através desses diálogos, dessas boas parcerias, dessas boas práticas, levarmos algo que oferece ao trabalhador, algo que oferece ao catarinense melhores condições, para o seu trabalho, para a própria qualidade de vida, é algo que nobrece bastante e, por demais, o trabalho de todo o Parlamento catarinense. A Assembleia Legislativa é quem representa, na edição das normas, no trato com o Poder Executivo e com o Poder Judiciário como um todo, a população. E a nossa ideia, quando conversávamos a respeito disso, é efetivamente aumentar o nosso diálogo, a nossa participação e ver o quanto um pode contribuir com o outro, porque temos todos o mesmo objetivo. Legenda Adriana Zanotto